E aí, o marido entrou vagarosamente, devagarzinho e passou despercebido, quer dizer, sem ser notado. Ele entrou de fininho, vagarosamente e passou sem ser notado, despercebido, beleza? Desapercebido, que muita gente usa no lugar do despercebido, significa sem recursos. Por exemplo, eu gostaria de fazer o preparatório, mas no momento estou desapercebido, quer dizer, estou sem recursos, eu não tenho condições de pagar. Show, beleza?